Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como renomear um tema no Shopify. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do Shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então basta acessar com seu usuário e senha. Então já dentro do painel da Shopify, o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo na opção loja virtual. Será aberta a página de temas e aqui mostrará o tema atual da sua loja. E também mostrará todos os temas que você tem instalados na biblioteca de temas, porém eles não estão ativos. E pra você renomear um tema é muito simples. Renomear o tema não vai alterar como ele funciona, vai apenas alterar como ele é mostrado na biblioteca ou no tema atual. Mas você pode escolher o tema, eu vou usar esse aqui, cópia de Down, que é um clone duplicado do tema original. E pra você alterar o nome, basta vir do lado da direita e clicar no botão de três pontinhos. Será aberto um menu e aqui no menu você pode clicar em renomear. E após o nomear vai abrir uma aba e você, nome do tema e você coloca o nome que você quiser. Eu vou colocar como tema tutorial host to be, que é apenas o nome como vai ser exibido. E após você alterar, basta vir no lado da direita e salvar. E prontinho, agora o tema já foi alterado com sucesso. E o nome já mudou, então se você tiver vários temas do mesmo tipo, você consegue identificar eles pelos nomes. Então se você, por exemplo, vai utilizar na Black Friday, você consegue colocar tema tal Black Friday, tema tal Natal e consegue identificar após o nomear. Mas você pode ver que o nome do tema em si, ele continua abaixo corretamente original. E com isso agora você já aprendeu como renomear temas aqui na Shopify. Eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou, peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal pra te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.